...pasados tenegrosos de iniquidade boa... Ah, desliguei... Falou que esqueci... ...que nem se esqueci... ...que nem se esqueci... Obrigado. Obrigado. Nós já estamos ao vivo, quem puder ir compartilhando Enquanto a gente tem 30 por aqui Nós agradecemos, por favor Daqui a pouquinho nós iniciamos, tá? Já dá uma olhadinha pra gente Imagem, som, como é que tá? Obrigado. 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 Gente, tudo bem? Rede de imagem, som, não consegui entrar ainda Nós estamos tentando compartilhar Pessoal que já tá acostumado Por favor, quem puder já ir dando uma Uma mão pra quem tá entrando Só dá uma ideia pra gente de como que tá Som, imagem, se tá em ordem Quem quiser já ir comentando A respeito da palestra de ontem Como a gente sempre faz toda semana também Nós agradecemos, tá? Daqui a pouquinho a gente já Começa esse bate-papo e o estudo Marcia, Cristina, Maria Angela tá por aí, obrigado Edmilson, obrigado, Valéria Satico já tá com a gente Camila, já vi por aí também A Heloisa deve estar A Heloisa já tá Sérgio, boa noite Carlos também Sérgio, bem-vindo como sempre Obrigado pela parceria Fernanda também Fernanda também tá por aí Obrigado, Marcia Tá falando que tá ótimo Bom, gente, se alguém quiser ir Já fazendo comentário a respeito Da palestra de ontem Do Vitor Hugo, do menino Pra depois a gente Ler A Ana já vai fazer o A oração daqui a pouquinho E nós iniciamos Falando da Da palestra de ontem Que nem toda Que nem toda semana, né? E o Nisse também tá falando Que tá ótimo Então aparentemente Acho que tá Que tá em ordem Gilmar também Boa noite Eu tô vendo aqui Marcia e Cristina, né? Gostaria de tirar uma dúvida Todos os dias Tenho costume de ir logo pela manhã Beijar a foto de meu pai E pedir a Deus Por sua infinita bondade Que meu pai receba Todos os dias Meu amor e meu carinho Todos os dias Mando vibrações Em forma de amor Será que ele recebe? Sim, Marcia Com certeza Bom gente, nós estamos aí Já com quase 50 pessoas Junto com a gente Camila já tá comentando Bom, a Ana vai fazer Camila E aí, gente Obrigado, Valéria Falando que tá em ordem Adão, obrigado O Carlos O Carlos tá falando Que a explicação Do pérolos aos porcos e aos cães Eu pretendo entender melhor Essa metáfora Camila também já fez comentário Algo que falaram Que eu vi compartilhando Que não tava Do Sidney Até no grupo dos Aqueles pederneiros Ele compartilhou Boa noite Anderson Bem-vindo Gabriel também tá por aí Eu falei pra você Valeu Vicência Boa noite Bom, acho que estão vindo Entrando a primeira vez Gente O pessoal vai ajudando Vai dando as dicas A Ana vai fazer oração Já vi alguns comentários A respeito da palestra de ontem Quem quiser ir comentando Depois a gente faz a leitura Depois nós damos avisos E vamos pro estudo Que hoje nós vamos continuar Lei de liberdade Fatalidade Nós fizemos duas Na semana passada Hoje nós vamos fazer Três teoricamente Mas menores Mas eu acho que sempre Como nós falamos Na semana passada Vai ser difícil A gente conseguir fazer Mais do que Duas questões Nesse assunto Aliás Quase como Todos os assuntos Que nós fizemos Como o Mazinho Falou outro dia Na verdade Devia Precisaria fazer Uma só E olhe lá O Mazinho Outro dia comentou Isso Estou vendo muita gente Nova de novo Ju também está aí Está todo mundo hoje Anderson Obrigado aí Pela força de sempre Estava fazendo sentido Falta de você Por aqui Sérgio também está aí Estou vendo Os trabalhadores Estão todos hoje Vamos lá Faz oração Para a gente Iniciar Boa noite a todos Queria agradecer A companhia De todos As vibrações Positivas Todos unidos Num pensamento De amor Que vocês Não esqueçam De colocar Água Porque A gente já sabe Que a espiritualidade Já está trabalhando Com todos Que estão assistindo Em seus lares Gratidão a Deus Nesse momento Pela oportunidade De mais um estudo Pela oportunidade De mais um dia Cada dia Cada amanhecer É uma nova Oportunidade De escrevermos Nossa história De nos melhorarmos De termos Um pouco mais De consciência Dos nossos erros E tentar mudar Gratidão a Deus Por mais um dia Pela vida Ao nosso mestre Jesus Nosso querido Amigo Irmão Mais velho Que sempre Está pronto Para nos amparar E nos conduzir Ao bom caminho Que nós Consigamos Através Do nosso Anjo da guarda Seguir na vibração Positiva Do pensamento Positivo Gratidão A espiritualidade Amiga Que nos ajuda Nos estudos Que nos intua Para que possamos Conversar Sobre O evangelho E principalmente Colocar Conseguimos colocar Em prática Gratidão Ao mentor espiritual Desta casa De oração Eu queria fazer Uma oração Do Pai Nosso Um pouquinho Diferente Mas como eu não sei Ela decora Eu vou ler Pai Nosso Que estás no céu Na luz Dos sóis Infinitos Pai de todos Os aflitos Nesse mundo Descarcela Santificado Senhor Seja o teu nome Sublime Que em todo O universo Exprime Exprime Ternura Concórdia E amor Venha o nosso coração No seu reino De bondade De paz E de caridade Na estrada A redenção Cumpra-se O seu mandamento Que não vacila E nem erra No céu Como em toda terra De luta E de sofrimento Evita-nos Todo mal Dá-nos O pão No caminho Feito Da luz Do carinho Do pão Espiritual Perdoa-nos Senhor Os délitos Escabrosos De passados Tenebrosos De iniquidade E de dor Auxilia-nos Também Nos sentimentos Cristãos A amar Nossos irmãos Que andam Distantes Do bem Com proteção De Jesus Livra-nos A alma Do erro Neste mundo De desterro Distante De sua luz Que nossa Ideal igreja Seja o altar Da caridade Onde se Faça a vontade Do seu Amor Assim Seja Bom gente Eu já vi Esses comentários A respeito De ontem Se mais Alguém Tiver Osmir Boa noite De novo Sempre está Com a gente Obrigado Se mais Alguém Quiser Fazer algum Comentário A respeito Da palestra Cláudia Quer começar Ana Quer começar Rapidinho Hoje Para a gente Ele é Um menino Iluminado Porque as palavras Dele O conhecimento Dele Deixa a gente Assim De boca aberta E ontem E ontem Que eu consegui Como eu já vi Em comentário Eu estava pensando Nisso Fiquei pensando Desde ontem Que a gente Sempre escuta Não adianta Jogar pérolas Aos porcos E ontem Que eu consegui Entender Realmente Qual é o significado De pérolas E de porcos O meu entendimento É que a gente Não adianta A gente exigir Ou oferecer Muito conhecimento A uma pessoa Se ela não está Preparada Naquele momento E nem exigir Dela Atitude Que ela não está Ainda Preparada Para aquilo Também Seria isso Porque as pérolas São os conhecimentos Né Tudo que Jesus nos ensinou E Se ele não está Preparado Para aquilo A evolução dele Não chegou Naquele Não adianta Você tem que ir De acordo Com o entendimento Da pessoa Aí Fiquei pensando Pensei muito Sobre Foi excelente Falei Agora que eu consegui Com quase 50 anos Entender o significado Dessa frase Como é bom Sempre há tempo Para a gente Aprender Esse menino Como ele gosta De chamar De menino Realmente Ele é um espírito De muita luz Né Claro que tem Todo o esforço De estudo dele Mas ele tem Mas ele tem Muita facilidade Em transmitir O evangelho Numa doçura Tanto é que ele Chama de porquinhos Né Com todo carinho E isso Esse carinho Chega Para a gente Para a gente Como uma forma De amor E como disse E como disse a Camila Dá para entender A gente consegue entender O quanto a gente Já caminhou Entre os Caminhé Entre os Porquinhos E os cachorrinhos E tudo Da multidão Enfim Ele foi muito claro Muito objetivo Muito dentro Da doutrina espírita Muito Baseado em Kardec Não tem muito O que falar Só aprendizado Lógico É sempre Para o chão De orelha Sempre Mostrando Para a gente Como Jesus Era Como ele tinha Uma maneira Tão singular De explicar E até hoje A gente Se surpreende 2.021 Anos depois A gente fala Nossa Agora eu entendi Né Então eu tenho Muita gratidão Pela palestra De ontem Foi fantástica Eu Para mim Foi muito Ensinamento Puxão de orelha Enfim Coisas que Nos incomodam Nos tentam Para fazer mudar Gratidão A esse menino Que ele seja Muito nominado Que continue Sempre no caminho Do bem Tem mais um comentário Aqui a Maria José Mello Está falando Menino fez com que Entendesse o significado Das pérolas Aos porquinhos O Ed Júnior Que estava sumido Falou Conseguiu voltar Hoje Falando Resumindo Ainda somos porcos Por aí Ed É Ontem Bom Eu sou suspeito Eu gosto muito Do Do Victor Tenho um carinho Muito grande Por ele Tem um cuidado Muito especial Que a gente vive Falando isso Aqui nos estudos Nas palestras Na educação Espírita infantil No sábado A mãe A mãe Presente A mãe Incentivando A namorada Participando Como ele disse Eu não sei Quem era a namorada Que senão Teria brincado Durante A transmissão Mas a mãe Todas as palestras Que ele participa Ela está Ela incentiva Acha Extremamente importante O que ele está fazendo Agradece Todas as vezes A oportunidade De trabalho Então mais Uma vez Não tem nada a ver Com a Com o Victor Em relação a isso Mas com tudo aquilo Que a gente fala Constantemente A gente falou isso aqui Acho que agora Pouco tempo atrás Em relação a responsabilidade Dos pais Em relação a criação A gente fala isso Todo sábado A educação infantil Acaba Tocando Nesse assunto Comentando Sobre isso E Isso me chama Muita atenção A mãe dele Todas as vezes Está E além de estar Participa Agradece E sente Que é importante Isso Pro Victor Não pra ela Não pra Pra ela se Achar Mais importante Ou o menino Ser Ser Valorizado Ou ser Bajulado Como a gente Acaba fazendo Os elogios Mas são merecidos Pelo esforço Pelo estudo Que ele tem O Edmilson Está falando Ele consegue ser Didático Na explicação Como um bom mineiro O Edmilson Fez um comentário Ontem No grupo O Edmilson Foi muito bacana Realmente Ele estava Muito mais solto Estava bem mais A vontade Mas aí eu acho Que muito Por conta de Acabar fazendo Várias vezes com a gente Acaba Ficando Sentindo Se sentindo mais A vontade O Fernando Que não está Acompanhando Com a gente Hoje Mas comentou A respeito Do Nando Também Falou Exatamente Isso Nossa O Nando Parecia que Vocês eram Amigos de infância Estava muito A vontade E a gente Conheceu Por conta da palestra Não o conhecia Antes A Renata Matheus Está falando Eu fiquei Pensando Hoje o dia Todo Nas palavras Desse menino De luz É A Fátima Está falando O Victor É um menino Iluminado Gente Eu sempre falo Isso Eu sempre falo Algumas pessoas Falam assim Nossa Estão transmerecendo Muito pelo contrário Eu sempre digo Dele Do Lucas Do outro Victor Lá de Alaraquara A maior molecada Que a gente pôs Para participar Que acaba participando Claro Que alguns tem A gente percebe Que já vem com uma bagagem E a gente acredita nisso Já vem com uma bagagem Espiritual Mais bem preparada E tudo mais Mas que se não Se dedicasse Se não se debruçasse Em cima da doutrina Em cima do estudo Seria Perdido O que eles teriam Trazido de bagagem A mesma coisa Que a gente fala Muito do Arthur Valadares Quando a gente começou A ver o Arthur Fazer palestra Um menino Todo mundo muito encantado E eu sempre disse Isso Veio muito pronto Mas se não tivesse Se esforçando Se não tivesse Se dedicando Se não tivesse estudando Teria perdido A oportunidade Como nós Muitos de nós Acho que alguém Comentou isso outro dia Não lembro Alguém que sempre está Nos estudos Falou Nossa Eu acho que foi a Márcia Freire Que ela não está por aqui ainda Se eu não me engano Foi ela Falou Às vezes eu estou assistindo As coisas Parece que eu só estou Recordando Que bom É aquilo que eu sempre digo Provavelmente é a primeira Experiência nossa Dentro da doutrina Mas em relação Em relação aos evangelhos Em relação às passagens Em relação ao ensino De Jesus Com certeza Muitos de nós Já Já passamos Por situações Que acabamos Trazendo A Fátima está falando Ele está mais maduro Em suas informações Camila está falando Por isso que a doutrina Nova indústria Estudo sempre Camila Eu vou usar o exemplo Do Arthur e da Isa Que a gente Faz vários elogios E tudo mais E provavelmente É a mesma situação Quer dizer Eu já tenho Provavelmente Uma facilidade Uma ligação Mas se eu não Me debruçar Se eu não me interessar Se eu não A Márcia acabou de chegar Márcia acabei de dar um exemplo seu Aqui Acho que foi você que falou Se eu não Me debruçar Em cima da doutrina Estudar Questionar Como a Camila diz Que os dois ontem Inclusive falou Durante a transição Que os dois estão questionando Que os dois estão estudando E questionando Se não fizessem Através disso A bagagem Que teriam trazido Estaria perdida Então eu sempre Frizo muito Essa história Principalmente do Lucas E do Victor Que a gente criou Um vínculo grande Um carinho muito grande Ontem Algumas pessoas me ligaram Pedindo contato do Victor Porque gostaram E tudo mais É Eu sempre digo isso São Claro Que são espíritos Que vieram Provavelmente já Com algum tipo De bagagem Em relação a isso Uma facilidade grande Mas Que se não Tivessem colocado Isso No esforço diário No estudo Na dedicação E tal Seria Uma encarnação Que provavelmente Estão chegando perto De doutrina espírita Inclusive Estão escrevendo um texto Sobre isso E os moleques Vão ficar bravos comigo Mas é exatamente nisso O Edmilson está falando Com certeza Juntou a fome Com a vontade de comer Ele tem uma bagagem Com o estudo Exatamente Edmilson Porque só bagagem Não bastaria Se nós Colocarmos Todo o mérito No Victor No Lucas De que há No Arthur Ah, mas vieram prontos Então Aquilo que a gente Sempre falou Ah, nós não precisamos Fazer nada E nós estamos realmente Trilhando O caminho Evolutivo Em relação Ao esforço De cada um Inclusive ontem Ele falou De todos os lugares Que ele estudou Para fazer a palestra Inclusive Vendo um vídeo De um pastor Eu achei fantástico Ah, do Duarte Ele falar Então Falar Porque as pessoas Têm Preconceito Preconceito Quer dizer Eu não posso Eu não posso assistir Vídeo de outras religiões Para eu aprender também E ele trouxe isso Ontem Numa naturalidade Inclusive Deveríamos Exatamente Não só para aprender Mas até antes Da gente criticar Porque a gente Acaba criticando Sem conhecer Né Então É nesse sentido Então o que eu tenho Para falar dos dois Assim E ele falou Em relação A A parábola Né Das pérolas Na sua cor Essa passagem Que a gente repete Tanto Eu escutei isso Tanto da minha avó E ela provavelmente Não sabia O que queria dizer Provavelmente Ela queria dizer Só Ela queria só Falar Que não era Para jogar As pérolas Que valiam dinheiro No chiqueiro Provavelmente Era esse O entendimento Dela E quando ele fala Dos quatro estágios Eu achei que ele foi Muito feliz Foi muito didático Foi muito interessante A maneira com que ele Expõe isso E aí cabe a nós Nos colocarmos Dentro desses quatro Acho que ele encerrou Inclusive falando muito isso Quer dizer Nós somos apóstolos Discípulos Porcos ou cães Ainda Nós somos multidão Nós estamos em que estágio Que nós estamos Como eu sempre digo Nós falamos isso Toda vez que a gente está No evangelho No lugar principalmente Se não nos incomodar A gente Se não fizer com que O entendimento Faça com que Aguce o interesse Eu sempre digo isso Tem gente que fica muito bravo Mas Nós estamos Perdendo nosso tempo E eu sempre friso isso Porque eu acho Eu sou suspeito Porque eu tenho uma admiração Muito grande Pelo esforço Desses meninos Em se debruçarem Em cima de doutrina De estudar De querer saber De se colocar à frente De fazer palestra Que não é fácil Não é para qualquer um Não é para qualquer um No sentido não Que seja mais importante fazer Mas você se expor E acaba sendo uma exposição Semana passada A Valéria me pediu Para fazer um texto Para mocidade Eu coloquei E você se expõe Alguém fez uma crítica Compartilharam isso Num grupo de estudo Que eu participo E a pessoa fez um comentário Que eu poderia ter deixado passar Mas eu fui questionar O porquê do comentário Porque eu não tinha entendido Realmente o comentário Foi um comentário De que estava De que não existe Lei de causa e efeito Dentro da Kardec não fala De lei de causa e efeito Dentro da doutrina espírita E aí Nós acabamos conversando Sobre isso Então toda vez Que a gente coloca Eu falo isso Em relação aos meninos E a minha A todos os amigos Que a gente tem Fazendo isso Você acaba se expondo Você acaba falando Alguma coisa Embora seja Baseado em doutrina Todos eles Com essa preocupação De estudo Mas acaba Sempre falando Alguma coisa Estava falando com o Fernando Um amigão nosso Fernando Souza Que ele estava falando Que fez um comentário Num bate-papo Esses dias E tomou um puxão De orelha De alguns amigos Inclusive do Orson Por uma posição dele E é uma posição Que eu compartilho Mas que as vezes As pessoas não estão muito Acostumadas As pessoas estão muito Querem ainda Ouvir O que Vai fazer bem Para o meu ouvido Então em relação a isso E a palestra Mais uma vez Nós estamos falando Do esforço Dos meninos Em especial Do Vitor A palestra Fala muito De novo Em relação A esforço Em aprendizado A Cláudia falou Cada um tem seu tempo Cada um tem seu tempo Só que nós Essa foi a discussão Outro dia Num grupo desse De estudo Ah, mas nós estamos Em aprendizado Nós estamos em aprendizado Mas não dá mais Para usar desculpa Porque nós estamos em aprendizado Porque tem coisa Nós já sabemos E não fazemos Então se nós já Sabemos E não fazemos É por preguiça Né Então Aí não cabe mais A desculpa De que nós estamos Em evolução E tem a vontade Também Exatamente Cada um tem o seu tempo E tem a vontade De estudar E colocar em prática Não adianta estudar E também A prece é minha De evoluir De aplicar Principalmente Mais algum Em relação a isso Em relação ao 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 Vitor O Eduardo está falando Muito bom como sempre Parabéns duas vezes Obrigado Eduardo A Camila comentou Que o status Era incomodado Permanentemente Depois de conhecer a doutrina Isso é bom Camila Que é o meu também Mas Eu não coloquei A ideia É Bete Bem-vinda Que sempre está aí Com a gente Nos estudos Lembrando também Que sempre quando a gente Estuda Ou se mantém estudando Lendo o evangelho Lendo um livro Edificante Estudando A gente Fica mais fácil Manter o padrão Positivo Estou falando isso Por causa do atendimento Por causa do atendimento Fraterno Muita gente Me fala Olha Me ajuda Eu estou com pensamento Muito negativo Aí eu sempre mando Um link com música Espírita Cardiacista Que eu gosto muito De ouvir Mas eu falo Mantenha o hábito Da leitura Do evangelho Mas Não precisa ler o evangelho Dez páginas por dia Não é isso Leia o evangelho Um pedaço Reflita Fale alto Entendeu Então a leitura O estudo Traz Para a gente Um nível Pelo menos Na tentativa De melhoramento No padrão vibratório E isso não é Da noite para o dia Também Tá gente Isso não é Ah então Vou ler o evangelho Amanhã Vou estar ótimo Não Existe uma coisa Chama persistência Persistência É esforço gente Não adianta Ele falou isso Foi mais Eu até dei o seu exemplo Eu lembrei Entrando a você mesmo Que falou que às vezes Você vai ler alguma coisa E parece que você está relembrando Exatamente Marilene E nós que agradecemos A presença Gente Vou dar os avisos Rapidinho A gente vai começar Porque o assunto Do Vitor Estava tão bom Que nós acabamos Passando um pouquinho Tá É O Gá colocou Com certeza É inevitável Quem muito Será dado Muito será cobrado Semana passada Nós falamos muito disso Em relação a Em relação a A muito dado Nós falamos muito disso Em relação ao nível arbítrio Na verdade É quem muito conquistado Muito será cobrado Quando é aquilo Que nós falamos agora A partir do momento Que eu já sei E não faço Eu respondo Pela minha Preguiça Então exatamente Simone Sou de Chapuri No Acre Bem-vinda Simone O Carlos está falando Exatamente o que eu comentei Obrigado O pior é que cometemos o êxodo Com o conhecimento E cometemos muito Exatamente isso Que dá pra gente Começar A evitar Quando a gente Já sabe E faz Por isso que eu comentei Agora O que a Cláudia Tinha falado Como a gente falou Outro dia A primeira coisa É identificar O que a gente tem De dificuldade E o que nós já sabemos Se é preguiça Se é A minha desculpa Da falta de tempo É a preguiça Então eu vou trabalhar isso A Simone está perguntando Como assim não existe Causa e efeito Simone Simone É que na verdade Eu confiso Deixa eu explicar Porque senão vai ficar Mal entendido isso Semana passada A Valéria me pediu Para colocar um texto Na mocidade E foi sobre Lei de causa e efeito E um dos grupos Uma pessoa Leu o meu texto Provavelmente Não sei se ela leu inteiro Mas o comentário No texto Desse outro grupo Não foi no da mocidade Foi de que Kardec Em momento algum Fala da lei de causa e efeito Né E aí o que eu argumentei Foi de que ele pode até Não ter dito com essas palavras Mas a causa e e efeito É uma lei natural Né Nós escolhemos O que plantamos Se quiser mudar o termo Eu só não gosto Da ação e reação Que aliás Outro dia Que foi uma discussão No começo do ano passado Que eu, Edgar e o Tato Porque reação e reação Para mim é lei de física E eu não concordo muito Com a causa e efeito Tem diferença Mas isso é um papo Para um seminário De umas duas horas e meia Porque eu não chegava A conclusão aqui Em meia hora Então é Então a palavra não tem É que nem o Edmilson Lembrou semana passada Né Edmilson A palavra umbral Por exemplo Nós não temos Dentro da codificação Mas nós entendemos Em uma situação De que tem Agora em relação A lei de causa e efeito Se você quiser mudar Para colher Plantio e colher Enfim Nós temos inúmeras situações Dentro da doutrina Aliás a doutrina Nos mostra claramente Através da racionalidade Da doutrina Que através Da lei de causa e efeito É que nós achamos Justificativa Para muitas coisas Que nós temos Como divino Principalmente Como pai misericordioso Justo e bom Enfim Vai de novo Para tudo aquilo lá O Gervásio está falando Eu adoro seus textos Gervásio Eu preciso parar De ser preguiçoso E escrever mais Eu também gosto Mas não dá tempo O Amaro está colocando Aqui Não consigo ler O livro dos espíritos Me dá sono E não consigo ler Amaro Fica o convite Para acompanhar Aqui um estudo Para a gente E tem os estudos No youtube Depois Se você não conseguir ler Vai lá Embora eu acho que ler É bom também Tem os Os antigos Você pode Estudar o de hoje E um outro Anterior E com isso Você quem sabe Com isso você vai Criando o hábito E de repente Esse som Soma Gente nós estamos Com quase 70 pessoas Obrigado Para ter muita gente nova Vou falar de novo Antes de dar os avisos Finaizinhos Para a gente começar o estudo Quem ainda não curtiu Obrigado Simone Está lá na mocidade O texto Viu Simone Para quem quiser ler Está na página Está na página da mocidade Domingos do bem Fernanda Fazia tempo Que eu não te via mesmo Fazia tempo Que a gente não via Simone Bem-vinda Quem ainda não curtiu A página Deixa eu até aproveitar Entra na página Curte, segue E ativa As notificações Fica mais fácil E no canal Do youtube Também Dá aquela curtida No vídeo E põe o sininho Porque Que aí Tem tudo lá Todos os estudos E tudo mais Preciso falar disso Glaucio Boa noite Preciso muito da ajuda Sinto uma tristeza Sem fim Estava mexendo No celular E apareceu Vocês aí Vivo É vivo Nós estamos Encarnados Ao vivo Por favor Me ajude Glaucio Fique com a gente Põe uma aguinha Aí do lado Para fluidificar E Tenta acompanhar O estudo com a gente E depois tem O atendimento fraterno Que os meninos Estão colocando aí Vou colocar o teu nome No caderno de oração Mas Fica aí Depois Entra no atendimento fraterno Te faço todas as datas Que a gente tem A gente tem Praticamente De segunda A sábado Só na sexta Que não E no domingo Que não Tá Atividade Então Fica um convite Aí Para você Bom Seja muito bem-vinda Bom gente Estou vendo Tem muita gente nova Dar esses avisos Rapidinhos Para a gente Realmente Nós passamos Um pouquinho Do tempo Hoje Se vocês Tiverem dúvidas Gente Surgir questionamento Tiver alguma coisa Atendimento fraterno Ou quiser fazer Algum questionamento Diferente Do que é O assunto De hoje A gente Acaba não conseguindo Responder todos Bom Vocês vão ver Que nós vamos tentar Fazer três questões E assim mesmo Às vezes não dá E nós não temos pressa A ideia é que vocês Participem Vocês comentem A gente tem Feito isso Tem sido muito rico O estudo Com a participação De vocês Com os comentários De vocês As dúvidas E principalmente Os comentários Então O que não for Do tema de hoje Entrem no atendimento Fraterno Ou na página Na mensagem Inbox E a gente Responde Todas lá Às vezes Gente Vou repetir Isso que é muito Importante Às vezes No atendimento Fraterno Ou na página Nós não respondemos De imediato Porque normalmente O atendimento Fraterno É a Ana Que fica com o celular Então ela faz Os horários Que dá E a noite E a página Domingos do Bem O inbox Eu acabo tentando Responder E a mesma coisa Faço isso Entre os horários Aliás Dentro do trabalho Boa parte Então às vezes Não dá Para a gente Fazer de imediato Mas tenham certeza Que a gente responde Um por um Que a gente lê Um por um Essa é uma discussão Antiga Que quem já está Com a gente Há muito tempo Sabe disso E é um acordo Muito grande Que a gente tem De que Nós não fazemos Aquelas respostas Automáticas Nós respondemos Uma por uma Então às vezes Demora um pouquinho Porque às vezes São 30, 40 Mensagens No atendimento Fraterno É outra coisa Também queria lembrar Também que o Alexandre Me lembrou Eu não consigo Atender a ligação Do atendimento Fraterno Por que? Vou explicar Estou no meu trabalho Então mande áudio Mande Escrevam Ou se vocês Precisam conversar Que a gente marque Então de domingo De um outro horário Assim Ligar no atendimento Fraterno Eu não vou conseguir Atender o telefone E conforme Vocês vão deixando Os áudios Eu Nas minhas horas De folga Eu tiro uns minutinhos Eu vou ouvindo Devagar E vou respondendo Tá bom? Mas às vezes demora Porque a gente trabalha Um horário Eu trabalho Um horário Muito extenso Chego em casa Muito tarde A gente vai direto Para os trabalhos E aí sai daqui Acaba saindo tarde E pego o celular Às vezes 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 Para tentar Responder Alguma coisa Tá bom? Não é desculpa Isso que eu estou dizendo Eu só estou explicando A situação Joga Bom gente Vou dar os avisos rapidinho Depois a gente reforça Leite Let Hoje chegou Não deu tempo Para fazer as fotos Amanhã As meninas Mandam para a gente Lá do asilo Mais os 190 litros Leite tipo A Da Let Chegam para Domingos do Bem São repassados diretamente Para o asilo de Pedeneiro Assistência Vicentina Chegou hoje Tá? Então mais uma vez Amanhã Sete horas da manhã Convite Está sendo muito bacana Participação fantástica Está sendo muito parecido Às vezes Com o estudo Evangelho do Lar Amanhã Sete horas da manhã Com transmissão Só que aí A transmissão é pelo Face E pelo Youtube Evangelho do Lar A gente consegue fazer Pelos dois Tá? E amanhã Eu vou repetir no final Amanhã nós vamos ter Um horário diferente A gente faz sempre Quinta-feira Sete e meia E amanhã vai ser Às oito e meia Porque é o horário Que a Elisabeth Lacerda E o Alex Conseguem fazer Então nós vamos fazer A transmissão Da palestra Da Elisabeth Lacerda E do Alex O tema vai ser Evangelho do Lar Amanhã Às oito e meia da noite Pelo Face E pelo Youtube Tá? Então já fica o convite Só que lembrando Nós vamos divulgar Amanhã de novo Durante o dia e tudo mais Mas só para reforçar Amanhã vai ser Às oito e meia da noite E não às sete e meia Como sempre No final eu falo de novo Para vocês Do de amanhã Tá? Da campanha da sexta básica E do projeto Que nós vamos começar Na segunda-feira Nós até já criamos O primeiro evento Que vai ser com o Paulo Fernandes Que eu fiquei muito feliz Que ele vai poder estar Com a gente no primeiro Mas a gente fala disso Mais tarde Tá? Já tem gente perguntando Que questão está Nós já vamos passar O número da questão E eu só vou dar mais um aviso Realmente que isso é importante Gente Nós estamos com 35 minutos quase E a gente sempre tenta ligar 5 para as 8 4 para as 8 O estudo ao vivo Diferente do formato Que a gente faz Quando a gente faz Online Pelo notebook E a gente ainda Não está conseguindo Fazer aqui A gente sempre põe um vídeo Então a gente tem Mais uns 5 minutinhos Além daquele 1 minuto Que eu deixo com a tela parada Com os avisos É... Aqui nós não temos Esse tempo Gente Tá? Então eu ligo aqui Vocês já viram isso Já até tiraram sarro Alguns amigos meus De que eu ligo lá E eu venho Sinto aqui Todo mundo Meu pai Quando estava encarnado Ele até falou um dia Nossa Você desapareceu Eu falei Não é É que a imagem aparece depois Para quem está assistindo Depois aí Então É... Semana passada E não é que a crítica incomoda É que são críticas Sem necessidade Né? Uma vez falaram Para o... Eu não lembro quem Que era o palestrante Que não tinha necessidade De ele tomar água Né? Durante a palestra Uma hora de palestra Porque tomar cantado É... E semana passada Alguém Fez um comentário Que não assistiu ao vivo Porque o comentário Foi na quinta-feira de manhã De que é um desrespeito É... O porquê De um desrespeito De estarem É... Arrumando o cabelo E mexendo no celular Antes de começar Porque não começa logo Não começa logo Por conta do que nós falamos No começo Para quem já está acostumado Desculpa A repetir Mas... É... A gente não começa rápido Justamente porque a gente Usa esses minutinhos Para compartilhar nos grupos Que muita gente Alguém sempre comenta Olha, eu estava passando No celular E eu entrei num grupo Ou algum amigo Convidou através de um grupo Por isso Por isso que a gente usa Para ir acompanhando É... Para ir acompanhando O que vocês estão comentando Que a gente acha De... De suma importância O Gervas está fazendo Uma pergunta Que não tem muito a ver Com o que hoje Mas eu vou responder Porque é uma dúvida comum E a gente já começa Então, tá? Olha, antes de responder Gervas, para você Para quem que acompanha Eu sei que a Beth acompanha O Carlos falou que acompanha Com o livro Nós estamos Leis morais, né? Parte terceira Lei de liberdade ainda E no item fatalidade Tá? Não dá para falar a página Porque cada um tem um Então lei de liberdade Fatalidade Semana passada Nós fizemos duas questões 851 e 852 Hoje Nós vamos Fazer as questões 853 853A E 854 Talvez Tá? Então quem está Com o livro na mão E quiser Acompanhar A leitura Que a gente sempre faz Tá? O item é fatalidade E a questão Que nós vamos iniciar 853 Tá bom? O Gervas fez uma pergunta Que muita gente faz Eu vou responder rapidinho Gervas E depois a gente Conversa com mais calma A Beth já falou Que está com o livro dela Não, tá? Rápido O Gervas está perguntando Mas por que Kardec Colocou o Evangelho Na codificação? Porque a questão moral Os ensinos do Cristo Gervas E por isso Que é o questionamento De muita gente Muitas pessoas Estão falando Muitas pessoas Hoje ainda No movimento espírita Discutem A importância De Jesus Ou do Evangelho Dentro da codificação E E tem a pergunta Simples Que aí eu acho Que fica respondido Pelo seguinte Quem é O guia moral Que deu Qual o maior Exemplo moral O exemplo moral Que nós temos Que apareceu na Terra Que Deus nos enviou E a resposta Dos Espíritos É ver de Jesus Então Todo O ensinamento Todo o código moral Está dentro do Evangelho A ponto do Evangelho Ser o único Da codificação Que Kardec Precisou Se afastar De todo mundo Fazer a obra Não comentou Para quem Lembra do bate-papo Aqui Com o Leonardo E com a Sandra Quando a gente Questionou disso E eles também Sentiram isso Na montagem do filme Porque não passa Por isso O livro Para no livro Dos Espíritos O filme Mas a importância Era tão grande Do cuidado Na construção Do Evangelho Segundo o Espiritismo E mais importante Eu sempre digo isso Para quem fala Que não é É o Evangelho Segundo o Espiritismo E não o Espiritismo Segundo o Evangelho Dada a importância Que tem os ensinos Dos Espíritos superiores Em relação Aos ensinos morais Do Cristo Então por isso Que Kardec Coloca Então se você Se a gente acreditar E aí vai aquela Velha discussão Em relação a Se é religião Ou não E eu sempre vou ficar Com Kardec A religião No sentido Pragmático Que nós estamos acostumados Não consigo haver assim Por isso que eu busquei O Espiritismo Mas os ensinos morais A questão filosófica Moral Os ensinos Do mestre Da questão dos Como nós brincamos Outro dia aqui Como nós encerramos O Sermão do Monte Que está lá dentro Do Evangelho Segundo o Espiritismo Todas as bem-aventuranças Capítulo 5 É o maior do Evangelho Para quem quiser ler Só o capítulo 5 Já serve para a gente Se debruçar muito Em cima disso Está ali Todas as orientações Morais Dos exemplos De Jesus Então por isso Que Kardec Coloca dentro Da codificação E lembrando Eu sempre falo isso Tem gente que não gosta Que a gente fala muito disso Lembrando Que a codificação Não é o tal Do Pentateuco Que muita gente gosta De repetir E falar E me arrepia um pouquinho A codificação São os 32 obras Feitas e elaboradas Por Kardec Então por isso Que foi colocado Mas é um assunto Para muito tempo Mas tem muitas outras Situações Que distorcem Nós distorcemos Nós distorcemos A doutrina nos traz Com uma clareza Muito grande E nós ainda Por isso que eu usei Aquele exemplo Que eu gosto De me defender Num bom sentido De que não é Espiritismo Segundo o Evangelho É o Evangelho Visto Mostrado Interpretado E apresentado Para nós Pela visão Da doutrina espírita Já com o embasamento Todo Do Livro dos Espíritos Já dentro Do Livro dos Espíritos Já nos orientando Nós estamos falando Disso aqui Nós estamos falando De leis morais Nós vamos falar Da parte terceira Inteirinha É o que está contido Dentro do Evangelho E depois do Evangelho Ele vem E abre Um leque muito maior Do que ele trata Dentro do Livro dos Espíritos Dada a importância Dos ensinos morais De Jesus Para nós Tá bom? Então joia gente Vamos lá Senão nós vamos Realmente falar Só disso hoje Ó Questão 853 Tá joia? Algumas pessoas Só escapam De um perigo Imortal Para cair em outro Parece que não Podiam escapar Da morte Não há nisso Fatalidade? Fatal No verdadeiro Sentido Da palavra Só o instante Da morte É Chegar desse momento De uma forma Ou de outra A ele Não poder Escutar-vos Ó Cláudia Antes da Cláudia Comentar Quer comentar Só pra gente Da história Da fatalidade Que o ano passado A semana passada A gente começou Com essa questão Que a Cláudia falou E a Cláudia fez Levantar um questionamento Que muita gente Depois fez Aqui nos comentários E a gente tem Essa visão Da fatalidade Como coisa ruim Foi isso que a gente Começou a semana passada Discutindo Então fatalidade Nós até pegamos O dicionário Durante o estudo Fatal é que não tem Como ser mudado Para o bem Ou para o mal Então tem fatalidade Nós até usamos Um exemplo Tem fatalidade boa Nossa Aconteceu uma fatalidade Meu filho passou No vestibular Não, mas não foi fatalidade Ele estudou Não, fatalmente Através do estudo Ele chegou lá É que nós sempre ouvimos Fatalidade A Cláudia lembrou disso Como desgraça Como coisa ruim Aconteceu uma fatalidade Nossa Sofreu um acidente Então só para a gente Recordar um pouquinho de lá Mas pode ir Cláudia Começar o comentário Pode, por favor Aqui está perguntando Se fatal Qual é o sentido Ele falou que só No instante da morte Outras coisas Podem acontecer com você Mas no momento da morte Essa fatalidade Ninguém vai escapar Todo mundo vai chegar A esse momento E ninguém consegue Escapar e acabou Pode ocorrer Outras fatalidades Durante a nossa vida Sim Mas aqui está falando Fatal no verdadeiro sentido Da palavra Só o instante da morte É A gente não consegue Evitar Pode ser que eu morra De uma doença Pode ser que eu morra De um acidente Posso tentar me precaver Mas se eu tiver Que morrer daquilo Vai ser a minha fatalidade Perfeito Eu só vou fazer Só antes da Ana comentar Em relação a isso Só para a gente entender A pergunta de Kardec Algumas pessoas Só escapam de um perigo mortal Para cair em outro Parece que não podiam Escapar da morte O que ele está falando aqui O exemplo é assim Que a gente já viu Isso acontecer Várias vezes Para a gente Nossa Se curou de um câncer Passou por um monte Vou dar exemplo do meu pai Aí não vou falar em fatalidade Eu gosto sempre de dar Os exemplos práticos Meu pai fez a cirurgia Há seis anos atrás De um câncer no esôfago Que ele tinha Um por cento De chance De sobreviver Não era de curar Né E essa foi a resposta Já na segunda opinião De um dos maiores especialistas Do mundo Que o cara O japonês Que hoje virou um grande amigo Falou A chance é essa Beleza Fez a cirurgia Foi um sucesso Conseguiu extrair E curou O câncer De esôfago Depois de fazer Uma cirurgia Absurda Passa-se Quatro anos Ele descobre Um outro câncer Que não tinha mais nada a ver Com aquele Tinha que estar curado Aquilo lá Estava indo para calhar Cinco anos depois Porque ele já não ia mais Fazer os exames De tanto em tanto tempo Descobre Um câncer No pâncreas Mas que era super simples Pequeno Que não tinha nada demais Faz uma cirurgia Que era de alto risco Devido a primeira Que ele já tinha feito Que já tinha retirado Dois terços do estômago Tinha ligado um pedaço do estômago No esôfago Para poder sobreviver Cirurgia de risco Dez horas e meia de cirurgia Um dia depois Está falando no celular Com o chamado de vídeo O que nós brincamos É ser ruim mesmo Porque esse não vai quebrar Beleza, beleza Uma semana Dois, três dias Para ir para o quarto Programando para vir embora Porque tudo acima Do normal Ah, mas está com um probleminha No pulmão Está com um esquisito Já tinha tido uma Uma arritmia Tinha tido também Dois anos atrás Nem lembrava Como que chama Não é pneumonia Tuberculose Que foi curada Desencarnou Que ninguém sabe Não foi Covid Porque senão lógico Que já estaria nos registros Mas desencarnou Devido a uma arritmia Que não tinha problema Nenhum de coração Com 70 anos de idade A cirurgia foi um sucesso E ele desencarnou Então é essa a pergunta de Kardec Que falou Nossa, mas correu daqui Correu de lá Parece que tudo o que fez Ainda acabou Desencarnando E aí Kardec Fazia a pergunta Isso não é fatalidade? Foge, foge Fora Algumas pessoas só escapam Do perigo mortal Para cair em outro Meu pai fez aquela cirurgia Escapou Foi em outro Escapou E foi desencarnado Em outra coisa Parece que não podiam Escapar da morte Não há nisso fatalidade? E aí a Claudia Fez um comentário Eu só lembrei Desse exemplo do meu pai Porque é essa Pergunta de Kardec Eu acho que já foi Mais do que explicado Isso é fazer mesmo Esse perigo mortal Para cair em outro Quando tem que ser Então não tem muito O que comentar Foi bem explicado já A Márcia está fazendo Outro exemplo Vô da Chapecoense Homem sobreviveu Escreveu o livro E morreu dentro Do campo de futebol Perfeito Márcia Então é essa Pergunta de Kardec Eu sempre digo Que nós precisamos Sempre prestar Muita atenção Na pergunta de Kardec Que são perguntas Que nós fazemos Eu tenho certeza Que meus irmãos Alguns amigos Eu falo Nossa Mas o próprio médico O Flávio Taqueda Falei Mas não é possível Ele fez as duas cirurgias Fiz a primeira Que já não era Para ter sobrevivido Sobreviveu Virou Caso a ser estudado Fora do país A recuperação Porque não é normal Depois aparece Um outro Que não estava no programa Descobriu sem querer Porque já passou da hora Porque da Covid Não foi fazer o exame Fez um pouquinho Mais pacote Se faz feito um pouco antes Não tinha nem pego ainda Na época O CEAD é alterado Fez a cirurgia Nós estamos rindo Fazendo chamada de vídeo Três dias seguidos Desencarna Quando eu liguei Para falar Que meu pai Tinha desencarnado Ele falou Nossa Brincadeira Ele deve estar em casa Já E ele Na cabeça dele Depois ele veio Falar para mim Não é possível Passou por três coisas Completamente absurdas E foi desencarnar Por uma coisa Teoricamente Boba Que com certeza Não é boba É o tal Fatal No verdadeiro sentido Da palavra Só o instante Da morte O é O Richard Simonetti Fazia uma brincadeira Com isso Que falou Pode me dar Quantos tiros Você quiser Quem vai me matar Não são os furos Se não for a minha hora Pode me dar Quantos tiros Você quiser E quem não Que quem vai me matar Não são os furos Isso o Richard Fazia essa brincadeira Sempre Eu sempre vou me lembrar disso Mas como assim Richard E se você tomar Uma rajada De metralhadora Não são os furos Era A hora De eu desencarnar Eu precisava desencarnar Provavelmente Dessa maneira Não Mas você escolheu Esse desencarnar Nós falamos disso Na semana passada Não Por quê? Porque não tem Determinismo Fatalidade Só essa Ah, mas então Estava determinado Que você ia morrer Com uma rajada de bala Não Nós conversamos muito Dessa semana passada Mas fatal No verdadeiro sentido A palavra Só o instante Da morte O é E olha a continuação Chegado esse momento Do seu Luiz Desencarnar De uma forma Ou de outra A ele Não poderá Furtarmos Essa resposta Dos espíritos Essa é a explicação Do que Kardec pergunta Do que eu Me questionei Algumas pessoas Me questionaram Em relação Ao meu pai Simples assim Ah, mas então É Na hora De embarcar Passagem marcada Bilhete na mão Não dá pra trocar Mas sendo então Você está falando Determinismo Não Estou falando No momento fatal Que os espíritos Nos dizem Que é O momento Do desencarno Ah, mas todos nós A gente não escuta Sempre isso Ah Na minha hora É minha hora E não tem jeito Exatamente Mas lembra Que não é determinado Não existe O determinismo Eu não sei Que hora é Então Quem fuma Quem bebe Quem usa droga Diminua Porque você pode Antecipar A sua horinha De passagem E a Cláudia Fez uma pergunta Na semana passada A Ana acabou Começando a responder Ué, mas eu também Não posso adiar Minha passagem Em relação a isso Sim Mas Mas De uma forma Ou de outra A ele não poderia Furtá-los Qual? No momento Do seu desencarno Por isso que o Richard Dava o exemplo De que Não eram Os furos Da bala Que iam matá-lo E sim O momento Que estava Programado Para desencarnar Bom, o Richard É mais um exemplo Disso, né gente Tudo que o Richard Passou Como é que foi Desencarna do Richard É, a Dina Estou fazendo Um comentário O único modo De fugir da morte Programada No plano Terráqueo É cometer o suicídio Exatamente Bem colocado É O Acasso também Fiz uma pergunta Bom, deixa eu ver O da Renata Primeiro Eu não vejo isso Como fatalidade Sim, oportunidade Que o nosso mestre Nos dá Sim, aí Na verdade Não é aquilo Sempre Renata Para a gente entender Que não é dado Eu conquisto E às vezes Lembra a história O amor cobre Uma multidão De pecados É nesse sentido Às vezes O que eu tenho Nós já usamos Esse exemplo Várias vezes Daquilo Do Chico Que ele teve Uma moratória Como vários outros Porque Continua aí Dá para trabalhar Mais um pouquinho Não foi para ficar vivo Foi para trabalhar Nós queremos Ficar aqui Para passear Ele teve Uma moratória Para trabalhar Por quê? Porque quanto mais Tempo eu estou Trabalhando Quanto mais Eu estou me Dedicando ao bem Mais eu estou Evoluindo moralmente Quem faz normalmente Esse pedido Nós fazemos Esse pedido Para ficar um pouco Mais Porque nós queremos Mais tempo aqui Para curtir A piscina O bar O churrasco Os amigos A família O neto O tio Por isso Nós pedimos Um pouquinho De tempo A mais Pouquíssimos Os que pedem Um pouquinho De tempo A mais Para poder Trabalhar Mais Na verdade O que nós queremos Aquilo que eu sempre digo O que nós queremos É que passe muito rápido O tempo Que a gente fique logo Para parar de trabalhar O que nós queremos É parar de trabalhar O mais rápido possível E triste notícia Para a maioria de vocês Como nós não vamos Se aposentar Não precisem Se preocupar Em parar de trabalhar A Mária Está colocando Na questão Mas Porque algumas pessoas Sofrem hospitalizadas Até o dia Do desencarno Não poderia ser diferente Mari Não há A gente não diz Que não cai uma folha Um fio de cabelo Sem a vontade do pai Então tudo Há um propósito Mas Mari O administrador Está falando Não irmão Às vezes Precisa passar Por esse momento Para a sua evolução Mas porque Pessoas sofrem Não poderia ser diferente Poder Poderia A grande vantagem Que eu sempre digo E nós precisamos entender Eu sempre falo isso Para quem é acostumado A estar com a gente Nos estudos Vai ver que é uma frase Repetida minha Depende de como Eu vou utilizar isso Para a minha evolução moral O fato de eu Sempre digo isso E vou repetir Porque tem muita gente Que questiona O fato de eu ficar Muito tempo hospitalizado Ou pouco tempo Ou muito tempo Ou passar por essa dificuldade Não me dá crédito O que me dá crédito É como Eu encaro isso É como eu passo Por essa situação Que eu estou passando O remédio amargo Era necessário Tomar Que é o caso Agora depende De como eu tomo Esse remédio Se eu tomo Praguejando Porque ele é amargo Que ele é ruim Que ele é ruim O seu tom Abençoando Que existe um remédio Amargo O Ed fez um comentário Em cima do que ela falou Não A respeito da sua Pergunta Tá Mari O Ed está falando Não A lei de causa e efeito Está sendo aplicada Eu vou ler O do Acácio Ele fica bravo Ele fica bravo comigo Todo mundo Comentou Eu pulei a dele Alexandre O caso do seu pai Na primeira vez Não poderíamos cravar Que ele recebeu um crédito Pelas eleições que ele teve E dessa vez Esse bônus chegou ao fim Se foi Ó Acácio Na verdade Na verdade Cravar não cravo nada Nenhum Nem outro Nem da minha mãe Que eu tenho algumas convicções E algumas notícias O que nós podemos dizer É que era necessário Eu sempre Vou acreditar No que a doutrina nos diz Era necessário Ele passar pela primeira Deveria E aí uma coisa Eu posso cravar Pra você Era pra primeira Aprendizado E tomara Que ele tenha aproveitado Da melhor forma Que eu tenho dúvidas De que tudo aquilo Que ele passou De ver de tão pertinho Desencarne Que ninguém quer Ninguém tá preparado Poderia ter aproveitado Da melhor forma Isso eu posso cravar Mas se era um crédito E depois Na segunda Já tinha Já beleza Já tinha cumprido Não posso cravar Eu Aí eu vou na resposta Dessa daqui Que nós estamos estudando Né Ó Chegar Nesse momento De uma forma Ou de outra Ele não poderá Você não poderá Se furtar Então eu prefiro Nesse sentido A primeira Mais do que cravar Que era um Bônus Eu prefiro acreditar Que era uma oportunidade De entendimento Né Porque qualquer um Que passa por essa doença Ou quem conhece Quem passa por essa doença Sabe Que afeta Não só Quem tá passando Pela doença Mas todo mundo Que tá em volta Então eu sempre acho Que foi uma maneira De aprendizado Uma oportunidade De aprendizado E o que eu posso Cravar Pra você É que eu tenho dúvidas Se ele aproveitou 100% A oportunidade Que foi dada Que olha que foi uma oportunidade Rara né Você ter A possibilidade De passar por isso E entender A gravidade Da situação Opa Tava Com o fiozinho Desligado Alguém foi lá Amarrou de novo Se ficar embaixo Um tempo aí Porque tem pra fazer Poderia Ter aproveitado Melhor Isso eu posso Cravar pra você Mas não tô julgando Também É que eu acho Que o aprendizado Numa situação dessa Ele deveria ser Muito mais Forte né Ele deveria vir Com algumas lições A Ana falou Do remédio amargo A Sandra tá falando Tem que ver o motivo Para ter que tomar O amargo remédio Eu vou voltar No que o Sérgio Sempre comenta com a gente A gente usa sempre a frase Às vezes a doença É a cura Enfim Nós podemos usar Um monte de situações Mas enfim Não vamos devanear Também Em relação a isso Então Se dá pra fugir De uma vez ou de outra E os espíritos Dizem que fatal No verdadeiro sentido De palavra Só o instante Do nosso desencarno Vamos lá 853 A Assim Qualquer que seja O perigo Que nos ameace Se a hora da morte Ainda não chegou Não morreremos Não Não perecerás E tens disso Milhares de exemplos Quando porém Soe a hora Da tua partida Nada poderá impedir Que partas Deus sabe De antemão De que gênero Será a morte Do homem E muitas vezes Seu espírito Também o sabe Por lhe ter sido Isso revelado Quando escolheu Tal ou qual A existência Vamos lá Quer comentar Já claro Olha O que eu fiquei Me questionando É as vezes A pessoa sofre Um acidente Tão terrível Consegue escapar Né É Se a hora dele Não chegou Não era aquele momento De repente Ele desencarna Como você usou O exemplo do seu pai Ele desencarna De outra coisa A Lourdes Vou deixar Antes de você acabar O uso da Lourdes Também A Lourdes Quando chega a hora De ir Qualquer tombinho Basta A gente vê Cada acidente feio A pessoa não sofre nada Eu vou até usar Um exemplo Posso? Claro Começou a pandemia Todo mundo com medo Do Covid Aquele pandemia O meu primo Foi Para um sítio Apenas ele O irmão E o sobrinho Que já é o moço O sobrinho Sentou na rede Que tinha na casa Não aconteceu nada Ele sentou A rede Quebrou Ele quebrou O pescoço Desencarnou assim Eu até falei Minha mãe Nossa Mas que morte Mais besta Caí de uma rede Ele bateu A cabeça no caibro Quer dizer Foi uma fatalidade Não E olha que o sobrinho Sentou antes dele Na rede Usou a rede antes E com o sobrinho A rede não Quebrou ali A madeira Que estava segurando Ele sentou E os dois Eu acredito Que tenham mais ou menos O mesmo peso Porque meu primo é magro Então Quando chega a hora E Deus sabe De antemão E o espírito Também Se lhe foi revelado Né É que a gente Vem pra cá A gente acaba A gente tem Eu falo que é uma bênção De esquecimento Se a gente lembrasse De tudo que a gente fez Em outras Tinha ficado louco É Então Porque as vezes A gente faz coisa Que no momento A gente se arrepende Né Então imagina Se eu lembrasse De tudo que eu já aprontei Lá atrás Então eu acabo Esquecendo De que forma Qual seria Se eu vou sofrer Alguma fatalidade Então Mas o espírito Sabe É que na hora Do encarne Eu já não Eu esqueci Perfeito Eu vou fazer o comentário Depois eu vou pegar O da É então Mas primeiro Ele diz aqui Camila Deus sabe de antemão De que gênero Será a morte do homem E muitas vezes Seu espírito também Gênero Qual é o gênero Eu posso Sofrer um acidente Eu posso Ter uma doença Eu posso Simplesmente Tropeçar E bater a cabeça Na guia E desencarnar Eu posso Estar dormindo Engasgar E desencarnar Eu posso Então esse é o gênero Né De morte E aí Isso foi Combinado Lembra aquela história Do previamente Combinado Quando a gente faz O nosso Esqueleto Da nossa Da nossa Reencarnação No planeta A gente geralmente Combina Certas coisas E isso Como ele diz aqui Sabe de antemão De que gênero Será a morte do homem E muitas vezes Seu espírito Também o sabe Por lhe ter sido Isso revelado Quando escolheu Tal ou qual A existência Então Como nós falamos Muitas vezes Nós participamos Desse esqueleto Desse esboço Que a gente vai vir aqui Na reencarnação Na próxima reencarnação Inclusive No gênero de morte Talvez ligado A outra encarnação Ao que eu tenha feito Né É Talvez a gente não Participe Porque não temos Equilíbrio Para isso Mas Esse é o gênero Da morte Pode ser acidente Pode ser doença Pode ser várias coisas Esse é o gênero Da Não sei se eu respondi Sua pergunta Perfeito Não é isso não Ela até está falando aqui Perfeito E só lembrando Gente Disso que a Ana falou E a Camila Está perguntando Bom Primeiro vamos lembrar Da pergunta e da resposta Assim qualquer que seja O perigo que nós me asses Na hora da morte Ainda não chegou Não morreremos E os espíritos Respondendo para nós Não Então a Valéria Está perguntando A Valéria A Valéria fez essa pergunta Ninguém Vai antes da hora Determinada Ou combinada A resposta dos espíritos Que é a mesma Que Kardec fez para eles Valéria Não Primeiro De novo Determinada Não tem Por quê? Porque o determinismo Não existe Eu posso alterar Essa forma Porque esse foi o comentário Da Cláudia Semana passada Eu posso alterar Isso como Mudando os meus hábitos Mudando a minha postura Mudando a minha conduta moral Mudando meus hábitos físicos Meus hábitos alimentares Meus hábitos Morais E de repente Eu mudo E esse determinado Como nós já vimos Não tinha Aí vai cair Aí vai cair na pergunta Da Camila Que a Ana falou Deus sabe De antemão Que gênero Será a morte E de novo Deus sabe Que gênero Será a morte Porque esse gênero E ele põe de novo Só para a gente não perder Quando escolheu Eles deixam muito claro isso Então ele não fala assim Todos De novo aquela discussão Da semana passada Também eu sabe Por ele ter sido revelado Quando escolheu Quando ele teve a oportunidade De escolher E a Cláudia lembrou Tem muita gente falando Ainda bem que a gente não lembra Quando ele tem a possibilidade De escolher Então ele sabe Qual vai ser o tipo da morte Por castigo Pela lei de talhão Eu matei alguém Eu preciso morrer Matado Como diria minha avó Não Mas o gênero da morte É o gênero Que vai fazer Com que o aprendizado Seja melhor Essa é a preocupação Com o gênero da morte E quando nós vamos saber É nesse sentido E aí a Valéria Fez a mesma pergunta A resposta é não Valéria E aí ela perguntou E ninguém adianta Essa hora Aí sim Valéria Aí eu adianto O determinado Que você combinou Não a hora Da primeira pergunta Certo? Ó Eu tinha programado Lá no meu gênero da morte Que eu ia desencarnar Velhinho Com 80 anos de idade De covid Ou de uma doença Porque eu ia passar Por esse processo Ou pelo câncer Enfim E no meio do caminho Eu resolvi me suicidar Eu mudei A minha hora da morte A minha hora da morte Não Porque estava na hora De eu desencarnar Por vários motivos Que levaram a isso Mas eu antecipei O que estava programado Em relação a esse processo O exemplo clássico André Luiz Que todo mundo conhece Fala do nosso lar A vida desregrada Que ele teve De bebida De fumar De horário Enfim Levou ele A ter um problema De estômago Muito sério A uma cirurgia Quando ele desencarnou Provavelmente Ele viveu Todos os anos Planejados Talvez tenha ele Por livre-arbítrio Ter ido embora Antes do que Havia sido Planejado Mas Aí Foi o livre-arbítrio A Mari está fazendo Pergunta Disso que a Ana comentou Se um fumante Morre de câncer De pulmão Ele já veio Com esse gênero De morte Provavelmente Ele pode ter vindo Com a tendência De fumar Né Com a tendência De fumar Já no espírito dele Por ter passado Algumas outras Encarnações Já com esse vício E aí A gente é colocado A prova Porque não adianta Como diz o Alexandre Ser monge E viver longe De todas as provas Aí fica fácil Eu vou morrer Com 100 anos Não passei por nada Nem pela bebida Nem pela droga Nem pelo cigarro Nem pela Pela maledicência Enfim Mas de repente Eu tenho esse vício Eu já Na outra encarnação Eu já Desencarnei por isso Volto de novo Para aprender A lidar Com esse meu Com esse meu vício E aí eu volto De novo Com ele Infelizmente Livre-arbítrio Provavelmente Na outra encarnação Vai vir muito pior Quase sem respirar Para ver se entende Né Mas ele muda O gênero de morte Essa é a pergunta dela Se um fumante Morre de câncer De pulmão Ele já veio Com esse gênero De morte Não tem como Determinar Se ele já veio Com esse gênero De morte Porque ele pode O gênero De morte Sim gente Vamos lá A resposta dos espíritos Câncer de pulmão Mas ele Quando porém Calma Quando porém Soe a hora Da tua partida Nada poderá impedir Que tu partas Deus sabe De antemão De que gênero Será sua morte Então mesmo se ele não fumasse Ele morreria de câncer De gênero Da morte É isso que nós Precisamos entender De uma doença Uma doença É um gênero de morte Então uma doença Mas não especificamente O câncer de pulmão Não especificamente O câncer de pulmão É isso que eu estou falando Se ele viesse E conseguisse Cumprir O que ele aprendeu De não fumar E resistir ao vício Talvez ele morresse De um câncer De outro câncer Do gênero De outro câncer Mas não Do pulmão É isso que eu quis dizer Nós precisamos lembrar Que a resposta é Deus sabe de antemão Que gênero será sua morte Então o gênero de morte Já está pré-estabelecido Por quê? De novo Castigo Ou porque eu fiz coisa errada Então eu preciso passar Por aquela situação Não Porque aquilo vai ser necessário Para o meu entendimento E mais O gênero de morte Do homem Muitas vezes Seu espírito Também o sabe Por lhe ter sido Isso revelado Quando escolheu Isso ou Tal ou qual a existência Nós precisamos entender Então que o gênero de morte Já está combinado O O acidente trágico A doença Que vai levar Ao estado terminal O que vai mudar Sempre que nós precisamos entender O que vai mudar O que ele fala Na anterior O que ele falou Na anterior Chegado esse momento Do desencarne De uma forma ou de outra A ele não poder Surtarmos Qual seria o gênero de morte Provavelmente do meu pai Câncer de estômago Ou câncer De pâncreas Ou câncer de pulmão Que ele fumou 60 anos Então Mas é isso Que nós precisamos entender É isso O que a Ana falou Que ele pode A pergunta dela É se ele fumou De pulmão Então Vamos lá A pergunta da Da Mari é essa Que a Ana respondeu Em relação ao gênero Ué Se ele parar de fumar Eu vim com a tendência O que a Ana tentou falar É isso Eu vim com a tendência A fumar Venci esse vício E não vou fumar Então provavelmente Eu não vou morrer De câncer de pulmão Como ela falou aqui Ou de repente Se esse gênero De câncer de pulmão Que eu tenho que morrer Eu tenho como O Alexandre falou Um problema sério De pulmão Que o pai dele pegou E não tinha nada a ver Com o cigarro E de repente Eu não resisto Do pulmão Do pulmão Do gênero Do pulmão Entendeu O pai do Alexandre Por exemplo Como fumou Ele acabou Desencarnando Pelo pulmão Não pelo câncer Mas pelo pulmão Ele tinha que passar Pela doença Pela doença Desencarnar Por outro motivo Pelo gênero de morte O que nós não precisamos Identificar Se não vai entrar No determinismo Isso Se não De novo gente Se o determinismo Disse Eu vim com a tendência Do fumo Eu não consigo vencer E ele sabe Que eu não vou vencer Por que eu estou sendo Colocado a prova Eu posso mudar Esse ritmo Então o exemplo Claro de novo Vou usar o do meu pai De novo Foi fumante 60 anos Teve um efizema pulmonar Com 30 anos de idade Operou O infeliz do médico Falou pra ele No hospital Que ele podia continuar fumando Continuou fumando Mas 30 Parou com 60 Quando o médico Falou pra ele assim Não é que ele ia morrer Vou cortar sua perna Daqui 3 meses Aí ele parou de fumar Nunca mais fumou Mas carrega todo o histórico Aí teve Um câncer de esôfago E um câncer De pâncreas O gênero de morte O que foi? Não era uma doença Que precisaria passar? Não especificamente O câncer de pulmão Ele não teve o câncer de pulmão A pergunta da Mari Por exemplo A pessoa fumou tanto tempo Então é inevitável Que ela vá morrer De câncer de pulmão? Não Por gênero de morte O meu pai Por exemplo Deus sabia Qual seria o gênero De morte dele Eu queria explicar Exatamente Olha A Valéria fez uma pergunta E o exemplo que eu vou dar É fantástico O infarto fulminante Está combinado também? Valéria Braile Tem um palestrante Um trabalhador De Jaú Que Foi para o cardiologista Fazer exame de rotina Fez eletro Fez eco Tudo normal Mas normal Você está ótimo Excelente Eu que trabalho Como cardiologista Eu sei que qualquer coisa Aparece no eletro E aí mais profundamente No eco Dá para você Definir o que você tem Ele não tinha Nada no coração Foi fazer exame de rotina Ok? Pegou os exames Foi embora Foi para o banco Desceu do carro Teve um infarto fulminante Morreu Provavelmente Até o cardiologista Deve ter ficado Chocado Com essa situação Acabou de sair do cardiologista A Mari está completando Exatamente Esse exemplo da Ana é um E outra O gênero de morte Não seria isso Esse daí Derrubou Esse provavelmente A família falou Não Esse foi um determinismo Uma fatalidade Porque o cara tinha que morrer Do coração mesmo Mas o gênero de câncer A Mari está fazendo essa pergunta Isso que eu queria esclarecer Então o câncer Seria o mesmo gênero da morte Mesmo que não fosse Provavelmente sim Provavelmente sim A Mari Porque o gênero da morte Por quê? Lembra sempre gente Nós precisamos sempre entender O seguinte E acho que alguém comentou Lá em cima também Então tem a ver com vida passada E tal Sempre vai estar relacionado Com as nossas existências anteriores E futuras Nós precisamos entender Que o fato de ele desencarnar Pelo câncer Não é castigo É mais uma oportunidade De aprendizado Eu não falei agora Pouquinho Que quando o Acácio perguntou Se tinha sido bônus E depois acabou bônus Por isso que ele desencarnou A oportunidade que ele teve Com o primeiro câncer Era de um aprendizado Muito grande Ele aproveitou Tomara que da melhor forma possível E desencarnou de que forma? Por um problema de pulmão Ou poderia ter sido covid Ou poderia ter sido um infarto Dentro do hospital Porque não aguentou Ou por causa da arritmia Enfim Mas desencarnou Por um gênero de morte De uma doença Que passou por o quê? Hospital Cirurgia E teve um aprendizado Alguém perguntou Mas e um acidente de carro Onde a vítima por exemplo Foi atropelada Também era um gênero de morte Que ela precisava passar Aquilo que eu sempre brinco Que não é uma brincadeira Mas é pra gente entender É unir o útil ao desagradável Eu uno Quem precisava passar Por aquela situação de aprendizado De de repente Passar por isso E quem precisava desencarnar Daquele gênero de grau Eu aproveito o embalo E vamos junto Muita gente vai falar assim Ah, mas de novo Nós vamos ficar uma hora e meia Falando isso E as mortes coletivas Então todo mundo É tal da boate que isso Então todo mundo Lá aquelas bobagens Que a gente ouve Ah, então todo mundo Era nazista Não Tinha um monte de gente ali Que tava pra desencarnar Por vários motivos E o tipo O gênero De morte Era preciso De um acidente Eu uno Acidente de avião Todos que morrem No acidente de avião Tinha os mesmos tipos De débitos morais Provavelmente não A Célia Diniz Deu um exemplo Uma vez E graças a Deus A gente tira exemplos De palestras Das pessoas E é pra isso Que a gente tá aprendendo Ela disse o seguinte Numa das palestras dela O ladrão que saiu Afim de matar alguém Pra roubar Ele foi Agora A pessoa que levou o tiro Não foi sem querer Ele foi Sem destino Certo Pra ele Mas a pessoa Que passou na frente dele Que ele atirou E roubou E matou Não foi sem querer É inútil Ao desagradável Como o Alexandre disse A Célia Diniz Dá sempre esse exemplo Então você nunca vai estar No lugar errado Na hora errada Se você está Num acidente de carro Você tá Trafegando na via Lá na estrada Direitinho Bonitinho Certinho E você Dar de cara Com um carro desgovernado Que tal Bêbado Não sei o que Era pra ser O gênero de morte Do que dia É A Renata Tá fazendo uma pergunta Que vai Talvez Meu marido Uma pessoa muito boa E com 43 anos Desencarnou de um acidente Mas ele foi a vítima Deixou a nossa filha De 7 anos Meu pai desencarnou E eu tinha 5 anos Mas doente Essa repetição Renata Eu não gosto da palavra Coincidência Mas foram situações Que cada um Tinha que passar E claro Que vocês Que estavam Vocês que estavam Vivendo essa situação Você que passou Pelas duas situações Com certeza Foi pro seu aprendizado Difícil Dolorido Por isso que eu não gosto Da palavra E não existe Coincidência Então na verdade A história Do seu marido É uma Do seu pai É outra Talvez as duas Ou com certeza As duas Pro seu Para ajudar Para ajudar você Para ajudar você No seu entendimento De alguma coisa A família toda Enfim Porque não é fácil Duas situações Dessa Na própria família Então Mas não é coincidência A gente não pode entender De que olha Você Tinha que passar Por essa experiência Ruim Por coincidência Aconteceu isso com você Prova Sempre É para aprendizado Então as oportunidades Vão aparecer Em relação a isso E principalmente Se essas oportunidades Mais difíceis Aí sempre vão estar Colocando a prova Principalmente Nossa resignação Bala perdida Tem endereço certo Exatamente Vamos lá 8, 5, 4 Do fato De ser Infalível A hora da morte Poder ser A deduzir Que sejam Inúteis As precauções Que tomemos Para evitá-la Não Visto que As precauções Que tomais Vos são sugeridas Com o fio De evitar A morte Que vos ameaça São um dos meios Empregados Para que ela Não se dê Agora vai dar Uma hora e meia De conversa Aqui está dizendo Que eu posso Me prevenir Como a Ana falou ali Eu posso estar andando Com o meu carro Devagar Para tentar Evitar um acidente Mas se for a hora De acontecer o acidente Vai acontecer Eu uso a precaução Para mim Não sair de madrugada Sozinha Para evitar um assalto Uma série de coisas Eu posso fazer Não fumo Não bebo Ter uma alimentação Mas se eu tiver Que ter um câncer Eu vou ter Quer dizer Eu estou me prevenindo Mais escapar Do que já Dessa Do que está previsto Eu não vou escapar Ó De que sejam inúteis Inúteis Um câncer de pele Se você já sabe O que vai acontecer É essa pergunta De Kardec Ele pegou 853 Que os espíritos Responderam para ele Que o fatal No verdadeiro Sentiram para lá É só um instante Da morte E ele pegou lá de baixo Que nós fazemos o tempo inteiro Ué Já que é infalível O momento da morte Eu posso deduzir Que então É inútil Eu me precaver De qualquer coisa Para evitar minha morte É essa a pergunta De Kardec É essa a pergunta E a resposta Dos espíritos É não Visto que as precauções Que tomais Vos são sugeridas Com o fito De evitar A morte Que vos ameaça São um dos meios Empregados Para que ela não se dê É a mesma coisa Que eu estava falando Do carro Você tem um veículo Que você sabe Que você pode andar 100 a 110 por hora E você anda 200 230 por hora E aí gente É fatalidade Ou você Você Que procurou Sabendo que estava errado Ou você nos ouçou Sinto de segurança Enfim Tantos exemplos Que a gente pode dar Não cuidou da sua saúde Enfim Não tomou remédio Foi no médico Mas não tomou remédio E aí Não cuidou Gente A pergunta do Kardec Vai de novo Vai de encontro Só faltou ele colocar assim E o determinismo É isso que ele está perguntando Ele não está fazendo a pergunta Ele só está cutucando Os espíritos Que responderam para ele Que lá em cima Fatal No verdadeiro Só no instante da morte E ele está fazendo a pergunta Que nós já fizemos aqui Por isso que eu falei Nós já conversamos sobre isso muito Do fato de serem planívoros da morte Quer dizer Eu não posso mudar A minha hora da morte Eu posso deduzir Que é inútil Qualquer coisa Que eu faça Para Porque eu vou Morrer naquela hora E o que ele está falando aqui O que os espíritos Estão nos dizendo Claramente Kardec Deixa eu explicar para você de novo Menino teimoso Nós falamos Que o exato momento da morte Você não vai alterar Mas você sabe Qual é o exato momento da morte É essa a resposta dos espíritos Kardec Nós falamos para você Que o momento da morte É O único fatal No sentido que você entende a palavra Agora de novo Meu querido Cara párida Que o Ed vai lembrar agora Você sabe Qual é o momento Da sua morte Ah verdade Espírito Amigo Não sei Então Se você não sabe Você tem um corpo físico Que lhe foi emprestado Que você tem que cuidar Da melhor forma possível Como Espírito amigo Fazendo O uso Da melhor forma possível A Ana deu o exemplo De tomar o remédio Eu fui no médico O cara falou Para eu tomar o remédio A pressão Não estou tomando O cara falou Que eu não posso comer sal Eu estou comendo O que é isso Suicídio inconsciente Suicídio moral Quem quiser usar os dois termos Exatamente Ah Eu uso o carro O carro A rodovia Para andar a 120 Eu estando na 140 Sem cinto de segurança Então Você sabe Alexandre Que o seu desencarno Vai ser No sábado Às 11 horas da manhã Dirigindo um carro Em alta velocidade Não sei Espírito Então Você trate de cuidar Porque isso É responsabilidade Sua São os meios Empregados Para que a sua morte Não se dê Como eu não sei O horário da morte Gente Como eu não sei Aquilo que ele Que ele fala lá em cima Kardec tem que questionar Nesse sentido É inevitável É fatal Ele fala que No sentido No verdadeiro sentido Da palavra É esse instante da morte Por isso que Kardec pergunta Ué, mas se é inevitável Esse momento da morte Então não adianta nada Eu fazer nada E eles respondem o contrário Não, visto que as precauções Que tomais Vos são sugeridas Como um meio De evitar A morte Que vos ameaça Subo no prédio De 30 e poucos andar E debruço no parapeito Eu estou me colocando Em risco Ou não? Qual que é a precaução Que eu tenho que tomar Para evitar Essa morte É isso que eles Estão nos falando Você ter um corpo físico Faça o máximo possível Para que não chegue Esse instante da morte Por quê, Kardec? Porque eu não sei O horário dessa morte Acho que a Valéria Tinha comentado lá em cima Não, sabe sim Porque o meu marido Falava que tinha Dois, três dias antes Ele falava que ia desencarnar Valéria, ele pode ter tido A intuição Algumas indícios Que nem a gente diz Quando a gente vê Pessoas no hospital Nossa, começa a ver Tia, avó e tal Quando tem amigo Parente que começa A falar isso para mim Nossa, minha avó A pessoa delirar Viu a mãe dela Corre lá Fala tchau Porque está indo Por quê? Porque são aí Eu estou mais para lá Do que para cá A espiritualidade já está Se aproximando Para levar para amparar Então o que eles nos falam Em relação ao 854 Tome todos os cuidados Possíveis Com o corpo emprestado Que você está usando Por quê? Porque você não sabe Nós não temos Esse momento da morte E aí se quiser melhorar E usar o 853A Deus de antemão Sabe que gênero será a morte Inclusive esse momento Da 853 Quem mais? Que eu saiba Só o cara Então Você sabe, Alexandre Qual é o horário Do seu desencarno? Não Então O que eu faço com isso? Se cuida Da melhor forma possível Para quê? Para evitar Essa morte Que lusa e ameaça É essa a resposta Do 854 É isso que nós Precisamos entender O momento da morte É inevitável Mas nós sabemos Ah não Tem um cara aqui em Pedreiras Que sabe Que sabe se vai ganhar Na mega ceda E nunca ganhou Nem eleição ele não ganha Mas sabe Quem vai ganhar Número da mega ceda Quando que vai morrer Quando vai casar Enfim Bom Tirando esses exemplos Demorou É Só isso E até acidente Ele já Temos as três Temos as três Eu falei para vocês Que era Curtinho A Valéria está falando Que falava muito Por isso Valéria Aí a intuição Eu começo a pressentir Tem muita coisa Às vezes Às vezes Poder escolher Poder escolher Poder escolher o seu desencarne Isso também se aplica Na programação de vida Até teve alguém Eu não lembro Cara caminhonete 4349 Era o mesmo número Da placa Do túmulo Do meu pai 4349 É Renata Veja para o lado bom De repente Essa Era uma Ligação Era uma justificativa Mas Não se apegue a isso O mais importante É a gente entender Que tanto uma Como a outra Foi o melhor Que tinha para acontecer Para ambos E por mais difícil Que seja A saudade A dor Para a gente também Quando a gente consegue Entender isso A doutrina Nos dá Algumas Ferramentas Muito claras Para a gente Tentar entender isso E passar por essa situação Acaba ficando Um pouquinho Menos dolorido Eu sempre digo Que quem fala Que a saudade Passa Que a tristeza Mentira Ela só aumenta A única diferença Que tem É que as vezes A gente consegue Encarar E passar Por esse momento De uma forma Diferente A Valéria está falando Que foi ela mesmo Que passou por aquela situação Gente Nós conseguimos Fazer as três 853 853A 854 E o ritmo Eu acho Que nesse Da fatalidade Nós vamos Mesmo Em duas questões Por semana Simone Eu não consegui A Simone está falando Eu não consegui Ouvir sua resposta Minha Bateria parou Mesmo na hora Repete Qual que é a pergunta Simone Tipo hipertensão Será que é essa Acho que a Ana Até respondeu Ah não O espírito pode chegar Em outro plano Com a doença Acho que é essa Porque a outra Ana Eu vi que respondeu Para você Por isso que eu nem me preocupei O espírito não Simone Se é essa Pergunta O espírito não vai chegar Com doença Porque a doença É do corpo físico O que nós temos Relatos Muitas vezes É que o espírito Depois desencarnado Ainda Tem as sensações Da doença Da matéria Porque ainda está Muito preso A matéria Mas se a pergunta É se o espírito Carrega a doença Daqui Não A doença é daqui Do corpo físico Matéria Desencarnou Queimou Ou jogou Lá na vala Enterrou O que cada um quiser Está resolvido O problema Da matéria Acabou ali Qual que é o problema Que a gente tem relatos E muitos relatos Sérios Não os fantasiosos De obras ditas espíritas Em relação a isso Ah, muitos chegam No atendimento No trabalho mediúnico Olha, eu ainda sinto A queimadura Eu ainda sinto A doença Eu ainda sinto isso Porque eu ainda Estou muito preso na matéria Mas o espírito Já não tem mais isso O espírito Não tem a doença A doença A dor É do corpo físico O espírito Não sente Tá bom? A Valéria está falando Obrigado pela aula Foi muito esclarecedor Esse é um assunto Muito difícil de entender Valéria Por isso que eu falei Nós vamos com muita calma Nesse fatalidade Bom, como a gente Tem feito sempre Não tem pressa nenhuma É que eu acho Que esse assunto Da fatalidade Nós falamos disso Eu comentei outro dia Acho que são Eu falei para vocês Agora são 13 12 questões Acho que se eu não me engano Não vou lembrar Eu não lembro assim É Acho que é isso mesmo São 16 questões Quer dizer É muita questão Para um Subtítulo Da lei de liberdade Isso porque nós já falamos De livre-arbítrio Que está relacionado Nós já falamos Com tanta coisa E a fatalidade Nós vamos falar 16 questões Então teoricamente Vão ser 8 semanas Falando de fatalidade E tem gente Que fala de fatalidade E resolve Bom Eu ia fazer um comentário Vou fazer Tem gente que faz Estudo dos Espíritos Por exemplo Fatalidade Os caras vão fazer Um dia as 16 questões Porque é um item só Dá para fazer em 16 E não dá Realmente a gente não consegue Eu não sei Se nós somos muito lerdo Ou se a gente tenta entender Porque eu vou repetir Gente É É fantástico Parece que a gente repete sempre O pessoal que está sempre Com a gente fala Parece que a gente está Querendo agradar Mas É Em uma hora e meia Que a gente faz A quantidade De informações Que a gente recebe De comentários Que constroem o estudo É fantástico Hoje nós tivemos Uma média de 70 pessoas A quantidade De coisa Que nos ajuda A construir o estudo E o objetivo É exatamente esse Quando a gente decidiu Que a gente ia abrir Para a participação De vocês Que não era Só para o Boa Noite O Bem Vindo Enfim Era realmente De um estudo Em grupo Então hoje nós estávamos Aí em 70 e poucas pessoas Contando nós três E a ideia é essa E realmente Enriquece demais Demais Da conta O O estudo Realmente Engrandece Absurdamente Então Claudiano Se você quer falar alguma coisa Vou dar os avisos finais Então gente Mais uma vez Obrigado Pela participação Quem está vindo Pela primeira vez Muito obrigado Aos que sempre estão com a gente Muito legal A Lourdes está falando Do Contei 20 Eu não lembro Lourdes Eu não lembro mesmo Eu sei que são muitas questões A gente comentou Semana passada Então Quem está vindo pela primeira vez Obrigado Curte e segue a página Compartilha com os amigos Tem muita coisa bacana Falei para vocês Que agora em março Está Recheado De gente boa Fazendo Nós vamos começar Segunda Com o projeto Das frases de Jesus Com o Paulo Fernandes De Marília Falando As primeiras frases Que teoricamente Foram ditas Por Jesus Nos evangelhos E aí Toda segunda-feira Nós vamos ter Vários amigos Falando disso Então segunda-sete e meia Nós vamos ter o Paulo E o Paulo vai usar uma hora Porque são três ou quatro Que nós vamos acabar Utilizando Na terça Nós começamos o mês Primeira terça do mês Mesa do Evangelho Capítulo 3 Três itens só Do capítulo 3 Que também é riquíssimo Muito grande Com a Cláudia, a Ana E a Márcia Oliveira Mulher do Eduardo Que sempre está com a gente A Márcia também Já participou da mesa Com a gente Já fez palestra Terça-feira vai estar Com a gente aqui Com as três Com a Ana e com a Cláudia Fazendo a palestra Aqui na mesa do Evangelho Nesse mesmo formato Na quarta Nós temos tudo Voltaremos aqui Na quinta Nós vamos estar com o Geraldinho Tá O Geraldinho conviveu Muitos anos com o Chico Nós vamos falar De Chico Xavier E o Geraldinho Tem uma Uma situação Para variar Como sempre Como não tem coincidência Mas uma peculiaridade Muito grande O Geraldinho Foi uma dificuldade A gente agendar uma data Dois anos A gente patinou Para agendar Agendamos com todo mundo Que estava antes dele Com o Baceli Com o John No ano passado Nós agendamos A palestra do Geraldinho Para um domingo A gente ainda fazia Os bate-papos de domingo Dia 20 de setembro Às 10 horas da manhã Meu pai desencarnou Às 7 e meia da manhã E nós precisamos Desmarcar Com o Geraldinho E ele Com a gentileza muito grande Ele que nos procurou Para remarcar Então o Geraldinho Vai estar com a gente Quinta-feira que vem Então tem muita coisa bacana Muita coisa legal mesmo Em março Ó Edmilson Terça-feira Terça-feira A palestra da Cláudia Com a Ana E com a E com a Mais Então já está O convite Lembrando então Gente Amanhã Está preparada? Amanhã 7 horas da manhã Nós temos o Evangelho Lula Todos convidados Nós transmitimos aqui Pelo Face Pelo canal do Youtube 7 horas da manhã E amanhã Lembrando Que eu falei para vocês Amanhã Em vez de ser 7 e meia da noite Em vez de ser 19 e 30 20 e 30 Nós vamos ter A palestra Com a Elisabeth Lacerda E com o Alex Falando Com o tema Evangelho no Lar Tá? Então amanhã Nós temos o Evangelho no Lar De manhã 7 horas da manhã E o Elizabeth Lacerda As 8 e meia da noite Tá bom? O Carlos está falando Alexandre só um lembrete Do início O umbral foi nas obras André Luiz Se tiver Que nos informou Dessas zonas No plano espiritual É que o Edmilson Semana passada Alguém comentou disso E alguém fez Esse comentário Em relação A não existir A citação De umbral Por Kardec E realmente Não tem Ele refere A um estado mental E tudo mais Que fica muito claro Mas que ainda Dentro da doutrina Nós ainda temos Foi por isso Que saiu o assunto A imagem Do espaço circunscrito Do espaço físico De sofrimento Por isso que saiu o assunto Mas foi Na obra do nosso lar Acho que foi o primeiro Que a gente ouve Olha aí Deve ser Ana Alexandre e Cláudia Ainda bem que não é Antes de Cristo É antes de Cristo É muito velho mesmo Podia ser Aca também Aca e a cita É Eca O bem é que ninguém Fumou Obrigada Gente Obrigada a todos Quem vai fazer Cláudia Fazer oração final Cláudia Vai você vai Cláudia Vai O Edmilson já falou Que você não fez palestra Mesmo O Edmilson falou No começo É que você não leu Para de falar A Edmilson Porque a Cláudia Está dormindo Ah é que as pessoas Reclamaram que você Que fica cochilando Nossa Já vamos colocar isso Que tem a gente Tornindo aqui Pelo amor de Deus A Josiane está falando Que adora a Elisabeth A Elisabeth Lacerda É fantástico Vale muito a pena A gente ter usado As músicas dela E tal Bom Repara o lenço Bom vamos lá gente Obrigado Até amanhã às sete horas Bete Boa noite Bete nós estamos esperando Você resolver o negócio De trabalhar Vamos trabalhar gente Vamos lá Pode ir Mentalizamos o nosso irmão Jesus Tão amado Tão querido Tão amado Tão querido Nosso mestre guia Que também percorro Que também percorra os hospitais Os asilos Que proteja os nossos irmãos Que se encontram nas ruas Sem abrigo Sem lar Sem comida Que ele também nos induza Na prática do bem Sempre Que saibamos usar as nossas palavras E as nossas ações Da melhor maneira possível Buscando sempre auxiliar Ajudar Amparar os nossos irmãos Que necessitam Que assim seja Que assim seja Paulo Marzanat Eu vi aí agora Desculpa não tinha visto ainda Paulo Obrigado pela participação Outro parceiraço nosso Bom gente Os que vieram pela primeira vez Obrigado pra todos E Edmilson Só lembrando uma coisa Olha o que o esforço Lembrei Nós falamos do Vitor De hoje De ontem Esqueci do meu esforço Sabe o que estava passando Na hora que eu vim começar o estudo Precisei sair da cama Tomar banho Pra vir fazer o estudo Vadiador Edmilson Primeira vez que eu assisti Só vim no cinema Precisei largar de assistir O gladiador Pra vir Pra vir fazer o estudo Acho que ele já fala As falas Sabe Porque criança E agora Então Sei lá E agora